Eu queria falar primeiro um pouco sobre essa ficha, para vocês entenderem por que isso está colocado dessa forma. Bom, então a primeira coisa quando a pessoa recebe um e-mail, busca no atendimento e tal, é um aviso, digamos assim, um disclaimer, falando que o Ayurveda no Brasil não é conhecido como um sistema de saúde regulamentado e que não deve ser sempre feito. Isso é uma maneira de proteção, porque muitos médicos ou parentes das pessoas que estão lidando com o Ayurveda podem, de alguma forma, mover causas e inflamações, etc. Isso já aconteceu, de fato? Isso já teve situações próximas a acontecer isso. Então, o Ayurveda tem uma capacidade de transformação muito grande e faz com que muitas pessoas indiquem, pessoas da família, etc. Muitas vezes nem todo mundo da família acredita naquilo e gosta daquilo. Então, é importante a gente colocar aqui. No Ayurveda, no Brasil, isso é visto como uma terapia holística e deve ser feita com a supervisão do seu médico. Aí tem essa ideia de ter esses vídeos educativos que ajudam a pessoa a entrar nesse mundo. E também a proposta de um acompanhamento terapêutico continuado, onde você não está indo ali fazer uma sessão só. Ou, digamos assim, uma consulta com uma adicionista, porque é muito, dessa forma, como as pessoas, no geral, se aproximam do Ayurveda, é um dos filões muito fortes. Outra parte da nossa terapia. Mostrando que a gente está aqui fazendo um processo de educação. E educação envolve, no nosso caso, mudança de hábitos. E a pessoa não está aqui recebendo um comprimido mágico. Ela vai continuar fazendo tudo aquilo e o médico vai falar, ó, só para de fumar, porque senão não vai dar certo. Entende? Não, tem hora que vai, relativamente, qual é a hora que vai acordar, o que vai tomar no café da manhã, não sei o quê. A gente vai ficar um pouco mais claro. Essa ficha, esse e-mail, ele já está sendo construído há mais de dois, três anos. Com pequenas mudanças de vírgulas aqui, é bem que vão ajustando as contas. E ainda nesse momento ele está se apresentando como um coach, e não como mais ficha terapêutica. Porque a ideia é justamente já no primeiro contato da pessoa, ela entender que isso é um processo. Não exatamente só uma consulta. Aí eu falo, olha, se eu quiser fazer uma consulta, eu vou começar, não tem problema. Mas o objetivo aqui é maior. O objetivo é gerar mudanças de comportamento, pelo menos no médio prazo. Quem sabe no longo prazo. Que aí vem a divisão daquelas fases entre o Ayurveda bebê, que é uma parte mais fisiológica, muito básica. O Ayurveda criança, que está entendendo a fisiologia a partir de Vata Pipitá. O Ayurveda adolescente, que está querendo botar as asinhas para fora, fazer a desintoxicação, viajar para a Índia, etc. O Ayurveda mais maduro, que entende que esse processo é um processo espiritual e não exatamente um processo de saúde, no sentido mais corpóreo ou psicológico da coisa. Bom, aí tem a questão de como isso é feito através de escape, etc. e tal. Eu acho que aqui só vale ressaltar que uma parte considerável, hoje, dos meus alimentos, eu acho que eu cheguei a falar com isso, é através da internet. Isso é uma coisa importante de não dar, porque a prática médica biomédica é impossível, é praticamente proibido, talvez, você fazer consulta à distância, porque a primeira consulta você não teve presencial. Eu não sei se isso é todo mundo está assim, mas o meu professor, que é médico, ele fala que médicos não podem fazer atendimento à distância, pelo menos o primeiro atendimento não pode ser feito à distância. Então, primeira fase, dados básicos, eu tiro isso na primeira sessão e ponho uma ficha, como uma ficha que eu vou acompanhando a pessoa, esse meio é um deleito. E aí, quando eu recebo, por exemplo, como está acontecendo agora, eu ainda não vi a ficha da Manoela. Ou seja, apareceu a Manoela e eu cheguei com ela. Certo? Então, o nosso pseudônimo Manoela, eu ainda não leio nem abri. A não ser quando eu sei que o caso vem muito grave, eu prefiro olhar para a pessoa antes de olhar para o que está escrito, porque a Ayurveda cuida de pessoas e não de doenças. A eventual cirrose que a Manoela vai ter vai ser completamente diferente de um ponto de vista do Ayurveda, porque uma outra pessoa que está na mesma aula, e a gente vai olhar para a pessoa. Isso é uma coisa que choca muito quando o médico Ayurveda, que é, digamos assim, mais original, no sentido de ele falar. Eu não sei, a pessoa perguntava, eu tenho uma pessoa com diabetes, não sei o quê, não sei o quê e tal, o médico sempre está assim, não sei o quê. O médico fala, eu não tenho como falar nada sobre essa pessoa, não sei o que eu encontro com ela. Porque eu não falo sobre parões clínicos. Ele entende que os parões clínicos, eles não são homogeneizados em corpos normais. Bom, aí eu olho para a pessoa, e como a Ayurveda tem bastante, digamos assim, anamnese da forma fisionômica, eu consigo já ter uma noção muito importante do que é o conceito fisiológico em termos de Vatapitka, a forma como ela chegou andando na sessão, a forma como está o corpo dela, ou dele, que seja, a forma como a pessoa está com a pele clara ou entorpecida, tudo isso está sobre análise. A análise visual na Ayurveda é muito rigorosa. Isso dá para ser feito a maior distância. E na Ayurveda, principalmente quando existem questões graves, em termos câncer, coisas nesse sentido, ou análise tátil, de atual para, etc., também é utilizada. Então, a gente na Ayurveda tem três aspectos de análise. A fala, o toque e o visual. Então, o que eu pergunto, que é o questionário, o que eu vejo e também o que eu consigo encostar no pessoal. Ok? Até aqui? Então, nessas primeiras perguntas, que estão em algarismos arábicos, eu consegui atender a pessoa. E não exatamente atender, digamos, uma forma muito específica que a pessoa chega ali, que eu chamo de Ayurveda, que é um descante. Você chega ali, não importa o que está acontecendo, a pessoa sempre manda aquilo sem funcionar com a pessoa. Aí a gente, daqui a pouco, vai começar a sobrecarga. E depois disso, a parte do histórico familiar, menstruação, gestação, coisas que até aqui, essa ficha, eu vou para a ficha, tudo igual. interesse por yoga, meditação, práticas de respiração, espiritual, é porque eu quero ver por onde eu vou seguir com essa pessoa. Se ela é de uma pessoa mais bioquímica ou mais, no meio de espiritualista, qualquer coisa que seja. A questão da alimentação, eu procuro seguir, se ela segue uma alimentação mais funcional, prática, vegetariana, isso aqui eu vou dizer. E também, a questão do quais são os hábitos mais complicados para a saúde, que desde que cara, eu sei que eu vou ter que falar com a pessoa na sessão. Seja excesso de computador, quanto à ansiedade dela, não, está relacionado a um excesso de computador, potência, não sabe disso, ficar lá no WhatsApp antes de dormir, e depois, no meio da noite, acordar e falar, então se for só, me ligar o WhatsApp de novo, não vai dar certo. Dormir tarde, para a Ayurveda se for dormir depois, e aí é uma parte mais chocante. Eu vou deixar um pouco para depois. Às vezes, a pessoa tem problemas muito grandes de inchaço, e ela escreve aqui, posteriormente são vários X, a gente dá uma dica muito grande, porque na Ayurveda a gente começa a ficar doente quando a gente nega as nossas 13 necessidades fisiológicas, como é na tarde, comer, dormir, acessar o nariz, bucejar, a quantidade de gente que... É, cuidado, não vai, 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 não vai. Isso depois dá problema no contorno da pessoa, dá problema na cabeça da pessoa, dá problema em um monte de lugar, soltar pum, todas essas coisas extremas, mal de educação, na Ayurveda a pessoa que não vai evacuar, e aí, é, virou, é, é, então isso tudo é, assim, clinicamente muito importante, que é a parte do reflírio do bebê. Antes das necessidades fisiológicas da pessoa operar, comer, dormir, espirrar, etc., piscar, só tem uma que é mais esquisita que é respirar fundo quando fez exercício externante mas eu acho que tudo é normal o que o bebê faz e essa última parte que eu não sei se vocês chegaram a ver mas é a parte da múltipla escolha que é a parte mais ayurvédica no sentido de vata, pita e kafa e aí eu armei isso de que existe uma ordem de prioridades e a letra A representa vata a letra B representa pita a letra C representa kafa e a partir dessa análise não é uma análise matemática no sentido de que eu estou olhando a pessoa por isso que eu deixo muito para olhar a pessoa porque o meu principal aspecto é ver assim a ideia do ayurvédia é se ela tiver um desequilíbrio muito grande de vata esse desequilíbrio muito grande de vata vai mudar o corpo dela muito menos do que vai mudar o sistema de estímulo dela ou a mente dela então vai ter que ficar fundando primeiramente no cérebro e no sistema de estímulo mas o corpo da pessoa tem que estar muito desequilibrado para que isso mude então pelo aspecto das formas geométricas e etc eu sei muito mais qual é a constituição que é o conceito importante do ayurvédia e quais são os desequilíbrios olhando para ela eu posso daqui a pouco dizer porquê eu sei que ela está muito mais com desequilíbrio de vata que eu chamo de vatice porque exatamente isso é uma constituição onde isso vai ter que ser cuidado de uma maneira mais cuidadosa o que isso significa? só para a gente fechar essa parte e ir adiante mas eu vejo uma pessoa que tem um desequilíbrio da constituição dela muito grave é muito mais fácil de tratar do que uma pessoa que está com aquele desequilíbrio que não é da constituição dela por exemplo você é uma pessoa de constituição preta supongo e você está com úlcera no teu estômago uma coisa que você come muito ácido picante e etc supongo isso é muito mais difícil de tratar de uma pessoa que está com menos sintoma em você mas não tem a mesma constituição então isso eu acho que diferencia muito da facionalidade médica bioquímica onde uma cirrose vai ser sempre uma cirrose independente da pessoa que esteja ali certo? então às vezes a pessoa chega super preocupada porque está com excesso de peso ou está com falta de peso ou coisas assim essas coisas aparecem muito frequentes e eu muitas vezes falo olha até isso é importante sim a gente vai chegar lá mas talvez a gente precisa dormir melhor então nem sempre a resposta vai muito de acordo com o que a pessoa está necessariamente procurando no primeiro momento ok? até aqui e essas perguntas a ordem delas é muito importante tá? primeiro o processo metabólico a pergunta mais importante do eu ver como é que a tua fuma? certo? segundo o processo de excreção como é que o teu processo metabólico está resultando? terceiro como é que é a tua estrutura anatômica? fisionômica quarto qual é o tipo de clima externo que te desequilibra mais? e isso daqui muitas vezes fecha a ponta porque às vezes a pessoa está lá tudo indo para um canto e isso daqui aparece e isso é um, digamos assim um mecanismo de controle é muito raro uma pessoa fugir disso daqui eu só estou dando muito por alto tá? para dizer que isso não é uma coisa assim três A's, dois B's, um C a pessoa é válido não é matemática nesse sentido tem pesos e esses pesos dependendo da combinação e dependendo do que eu estou olhando às vezes uma pergunta tipo, não você não é válida você é cava quem? porque eu sou cava? como assim? mais ou menos? não fica perguntando fica tudo bem tá? e essa situação do estresse é uma das que principais pouco importa para dizer qual é a desequilíbrio dela porque ela pode estar em fatores de estresse ambiental etc e tal a questão do sistema imunológico foi uma pergunta que entrou depois na sua ficha é a questão do sono também que foi uma pergunta que entrou depois e essa do suor é ótima para tirar a dúvida a gente tem várias perguntas que são provas dos normas a pessoa de constituição do tipo B vai ter que ter uma relação de suor se ela não sua nunca você pode ter alguma alguma tem alguma coisa que não está fechando vai haver dele é convergente ele tem que através dos desequilíbrios explicar o que está desequilibrado ao mesmo tempo fechar a conta que através da constituição ele fique coerente eu não sei se agora não foi do menor sentido eu acho que não mas a ideia é assim se você tem um ar e você tem um monte de fogo de artifício acontecendo aquele lado é calmo você tem que conseguir olhar aquele lado com calmo ao mesmo tempo que você tem que conseguir olhar o fogo de artifício saber que o fogo de artifício é transitório e o lado não é então tem que conseguir separar os joelhos e muitas vezes essas coisas estão bem misturadas ok? foi até aqui? ótimo